Um dos presos não conseguiu pular a grade que cerca a delegacia e acabou pego. Além dele, apenas mais um foi recapturado. Doze estão foragidos. E foi a segunda fuga em menos de um mês da mesma delegacia. A corrededoria investiga se policiais ajudaram os criminosos ou foram negligentes. Só este ano, cerca de 500 presos fugiram da cadeia em Goiás. A maioria de celas improvisadas em delegacias. E para a Comissão de Segurança Pública da OAB Goiás, este é justamente o problema. Lugar de preso não é em delegacia. Delegacia de polícia é o lugar, é o balcão da segurança pública. É o lugar onde o cidadão vai para receber uma contrapartida da área da segurança pública. Para fazer um boletim de ocorrência, para apresentar uma denúncia contra alguém, uma informação de um crime ou para a lavratura de um fragrante. E ali é um trabalho efetivo de investigação, não para custódia de presos. Custódia de presos é no sistema prisional.